Quem quiser levantar agora pra dançar a cabeça? Que eu vou dar meu amor, que eu vou dar meu amor O que eu já ouviu? 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 You já ouviu? Baby, eu já ouviu. Tive a história, eu já ouviu. A平na TL Wait out inside Underneath it I gotta give you my Lord I gotta give you my Lord Oh What a ho-do-do What a ho-do-do What a ho-do-do What a ho-do-do Tchau, tchau 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 Tchau